Oi gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, gente, vai ser uma receita bem prática, bem rápida de fazer, que a gente vai fazer nessa sanduicheira maravilhosa, pessoal, isso mesmo. Maravilhosa que eu falo, gente, porque se você tiver uma sanduicheira em casa, gente do céu, adianta bastante a sua vida. Eu untei ela, gente, com manteiga, e agora eu vou colocar aí um ovo, coloquei sal a gosto e chamichure. Vou esquentar um pouquinho aí a sanduicheira, tá, pessoal? Aí, logo depois que eu esquentar, eu vou colocar o ovo, né, que eu bati. Coloquei, gente, o ovo, aí depois eu vou colocar o pão, gente, sobre o ovo, tá vendo? Aí eu vou dar uma fechadinha pra dar uma outra esquentadinha. Esquentou, pessoal, ó, é bem rápido. Você pega e vira o pão, né, com o ovo, gente, aí fica pronto logo tudo de vez, o pão e o ovo. Olha só como é que ficou, tá vendo? Aí agora eu vou colocar duas fatias de mussarela, pessoal, pra dar aquela derretida gostosa nesse pão com ovo, gente. O ovo, quando ele assa, gente, ele fica assim grudado no pão, tá? É que assim no vídeo não dá direito pra vocês verem. Mas olha aí, agora eu vou fechar, tá, gente, o pão. Vou passar a manteiguinha em cima do pão, né, pra poder dar aquela gratinada deliciosa. Gente do céu, esse pão com ovo na sanduicheira é tudo de bom, tá? Passa a manteiguinha e coloca aí, gente, pra derreter o queijo, tá? Eu tô fazendo aí, pessoal, no café da manhã, tá? É bem prático, rápido de fazer. Agora eu vou deixar o queijo dar uma derretidinha. E, pessoal, o café da manhã já tá prontinho. Olha aí, pessoal, que delícia. Queijinho derretendo, ó, gente. Pão com ovo na sanduicheira, pessoal, é tudo de bom. Pra quem, às vezes, faltou gás e não tem gás pra tomar café, gente, de manhã, o pãozinho já tá pronto. Tem uma cafeteira, é só fazer o cafezinho, tá tudo certo, né, pessoal? Olha aqui, que delícia. Ficou perfeito, gente. Queijinho tá derretendo. E, ó, gente, a sanduicheira fica limpinha, ó. Depois é só passar um paninho, ó. Fica limpinha. Gostou, pessoal, da dica? Deixa aí o seu like. Compartilha esse vídeo, gente, nas suas redes sociais. E, pessoal, diga aqui em comentário o que vocês acharam dessa praticidade. Rapidez, pessoal. Que menos de três minutos você faz esse cafezinho da manhã, lanche da tarde. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos daqui pra frente. E é isso, pessoal. Agora eu vou tomar meu cafezinho delicioso, ó. Do que esse pão com ovo na sanduicheira. Beijinho da Fran e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!